Fala galera, Marques na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de Lash. Então Tropa, olha só, hoje eu tô aqui no servidor FURIA, tá galera? Trazer uma dica pra vocês hoje aí, pra quem é iniciante no Lash, né Tropa? Pra quem tá começando agora no Lash. Infelizmente, né galera, tem muita gente que perdeu as contas aí, né? Perdeu sim, né Tropa? Não dá pra saber ainda o que o Lash tá fazendo, se eles vão... Se vai ser retornado, né galera, em questão das contas aí que não tá conseguindo logar pelo Facebook, tá? No caso, eu tenho a minha conta principal também, galera, que é a conta Rus, é logada pelo Facebook, tá Tropa? Então aquela conta eu não consigo entrar também, tá? Essa aqui eu tô conseguindo logar normal, porque essa conta minha, ela é pelo Google, tá? Olha só, eu acabei de resgatar aqui meu machadinho de ferro e meu cutelo, Tropa. Tem muita gente perguntando, né, que é iniciante, Alfa, como é que você já começa o servidor com um cutelo e um machado de ferro? Bom, galera, tem um negocinho que você compra ali, que é o sponsor, né Tropa? Você compra a farm automática, tá? No próximo vídeo eu mostro pra vocês aí, galera, como é que você compra isso daí, tá? Mas você vai pagar aí, você compra ele de 15 dias ou de 30 dias, tá Tropa? E isso também te dá 50% de desconto no gabinete, tá? Mas enfim, galera, vamos pro vídeo então. Então como eu sempre falo pra vocês, Tropa, você escolhe um local no mapa pra você fazer a sua base. No caso aqui é minha, eu escolhi aqui em Grain, sei lá o nome desse lugar aqui, Tropa. Então você vem farmando aqui, eu dei sorte aqui, galera, que eu não achei ninguém no meio da rua farmando, tá? Até porque agora o servidor tá bem vazio mesmo, galera, até porque nessa questão das contas, né, Que muita gente perdeu, então tem pouca gente nos servidores, tá Tropa? Aqui eu vou farmar um pouquinho de pedra também. Você já vai chegar no local de fazer a sua base, galera, você já vai chegar na base, No local onde vai fazer a sua base, você já vai chegar com peça pra você intermediar a sua bancada, Você já vai chegar com aquelas formas que você acha na rua, você vai chegar lá no local onde vai fazer a sua base, Com praticamente todas as contas, com praticamente todas as formas que você ganha na rua, tá? No caso aí, a forma do baú de arma grande, a forma do baú grande, a forma aí do armário, a forma da geladeira, A forma da cama, a forma da escala de madeira, tem várias formas aí, galera, que você consegue tá farmando rua, tá bom? Que você não precisa aprender. Ó, eu cheguei aqui, galera, vou triturar aqui na 3 de zona, como eu falo pra vocês, né, Tropa? Eu vou fazer minha base aqui perto da 3, por quê? Porque pra mim, galera, é o melhor lugar que tá sendo, tá? É, porque eu consigo triturar as coisas, é, triturar a peça e também triturar o combustível, né, galera, sem morrer, tá? Porque aqui dentro você não morre, tá bom? No caso aqui, galera, eu vou triturar tudo, tá, Tropa? Eu só não vou triturar a chapa de ferro, vou mostrar pra vocês aqui, ó, o que que eu deixei de triturar. Ó, a estante que eu vou usar, o rastradorzinho que eu vou usar também, chapa que eu vou usar pra fazer o planador, E isso aqui que eu vou usar pra fazer o carro, né, Tropa? Se você não tiver o carro e não tiver o planador, tritura tudo, tá, Tropa? Tritura tudo, não deixa nada sem triturar, tá bom? Na hora de você sair da, da trade zone aqui, ó, você dá uma olhadinha, vê se não tem ninguém. Aí, galera, eu consegui aqui chegar no local que não tem ninguém. Até como o servidor também tá bem vazio, né, Tropa? Tá bem ruim até de jogar, tem quase ninguém no servidor. Eu gosto mesmo é dar treta, né, bem, porque o Alva gosta de dar treta, galera. Quando você inicia o servidor ali, que ele muda, é o de gente, você consegue 200 peças, alguém vem e te mata, E depois você marca o cara, que eu vou só assim, galera. O cara que você pegar e me matar no começo do servidor, com eu tiver muita peça, alguma coisa, Você pode ter certeza que eu vou hackear o cara, e da meia hora eu já tô na base do cara raidando, Tropa. Ó, eu consegui 694, 600 peças, Tropa. E tem mais aí 100 que você consegue resgatar, né, aquela missãozinha diária que você faz ali. No caso aqui, galera, como eu tô no servidor, é, Fúria, tá? Eu vou fazer só esse quadradinho aqui, galera, mas isso aqui não vai ser a minha base, tá, Tropa? A minha base eu vou fazer do lado dessa aqui, tá? Essa, é, eu tô com outro modelo de base, galera, que eu tô em treinamento também, tô fazendo ela pra poder, é... Pode fazer um teste, galera, ver se dá pra me aprender. Ó, aqui, ó, 100 pecinhas que eu resgatei que eu falei. Já tem uns baúzinhos, já vou colocar aqui na base. Outra dica pra vocês também, ó, já vou aprender Bombole aqui, Tropa. Coisa muito rápida, galera, o servidor, é, Fúria, ele é igual o Blood, tá, galera? Você consegue as peças muito rápido, tá? Ele é tudo que você tritura, você ganha 10 peças no servidor oficial, aqui você ganha 20 peças, tá? E no caso, no galão, no servidor oficial, no Civ, né, que você ganha 4 peças, é, 2 peças. Aqui, nesse servidor, você ganha 4 peças, tá? Tanto no Fúria, quanto no Blood. Ó, tem uns baúzinhos, tem um... As coisas que os caras já compram tudo, galera, ó, tem gente que sabe jogar no servidor. Gente esperta, na verdade, né, Tropa, porque eles já compraram a Forja Grande, né? Ó, os caras vieram aqui, o que que tá quebrando aqui? Tá atindo! Nossa, não consegui nem atirar. Vou esperar ver se eles vão entrar aqui dentro. Ah, eles não entrou. Achei que eles iam entrar aqui dentro, ó, ó. Já tinha que puxar as fundações ali, galera, por quê? O que que tá em decay aqui, meu Deus do céu? Em decay não, o que que eles explodiram, né? Ah, não, é fundação. Tinha uma fundação que tinha deixado um gabinete pro lado de fora, porque agora, galera, eles estão com esses negócios, né? Eles entram no servidor e saem fazendo muro em volta da base dos outros, né? Vou ver se eu consigo trancar alguém aqui dentro, galera, pra me pegar uma SMG. Ó, aqui eu já puxei essas fundações, Tropa. Então, outra dica pra vocês, tá, galera? Agora, você entra no servidor, faz o seu quadradinho onde vai fazer a sua base e já enche, galera. Enche de fundação em volta da sua base e enche de gabinete, tá? Porque pode ter certeza que os platinotes vão passar perto da sua base e vão fazer muro pra todo lado, tá? Eu, pra mim, não faz muito diferente se eu fizer muro, porque eu nunca vou fazer minha base no mesmo lugar, tá? Eu sempre vou mudar a base de lugar. Independente se tem muro ou não. E agora aqui, né, Tropa? Ó, os caras que fizeram muro em volta da minha base, já cheguei na base deles, né, Bem? Isso é... Uma hora depois. E eles estão farmando na rua. Quando chegar aqui, vai ter o quê, Tropa? Não vai ter mais base. Aí, vamos pegar as forjas deles, ó. Ó, sulfuro, beleza? Ferro. Ainda bem que eu vou raidar aqui também, né? Que já ia o país aqui pra ferro. Depois ia ter que ser sem bomba óleo. Falando nisso, eu vou... Acho que eu vou raidar, galera. A fundação deles aqui, que tá de pedra. Eu vou raidar a fundação. Provavelmente o gabinete tá ali, né? Ó, a forja desligada, porque não tá sem combustível na forja. É isso aí. Vamos levar pra base. Não sei se a gente loucura aqui, galera. Vamos ver quanto mais ou menos que a gente gastou. Ó, agora eles voltaram pra base, Tropa. Voltaram agora. Mas agora não adianta mais, né? Já perdeu todo o loot da forja. Bom, não deu pra lucrar muito, né, galera? Não deu pra lucrar muito, porque eu gastei 10 bomba óleos. Mas eu vou raidar o gabinete desse ainda, galera. Vou raidar o gabinete desse. Tem a fundação que eles deixaram de pedra. São 40 bomba óleos, né? Eu já coloquei 10. Falta 30. Por quê, galera? Na hora que eu explodir a parede lá, o que eu já fiz, ó? Eu já deixei a parede já vermelha, tá vendo? Eu já vim aqui e já coloquei 10. Eu coloquei, na verdade, 10 em 10, né, Tropa? É o único local que tá totalmente de ferro, então eu acho que o gabinete tá aqui. Ah, mano! Tá aqui! E, galera, pra minha surpresa, o gabinete da base não tá aqui, ó. Nossa, é muito luz, Tropa. Eu vou levar esse aqui tudo pra base, galera. Ó, não consigo colocar nada aqui, ó. O gabinete não tava aqui. Pro azar do alfa, né, Ben? Coloquei um gabinete meu ali também, galera, em volta da base deles, ó. E aqui foi a hora que eu achei o gabinete, tá? Eu já vou mostrar pra vocês, galera, todo isso que eu consegui da base deles, cara. Aqui o gabinete, ó. Tava no meio. 20 bomba óleos eu gastava, né? Eu raidava. Beleza. Pronto. Eu vou nem raidar o gabinete, galera. Vou deixar o gabinete aí. Vou deixar entrar em DK. Já olhei a base em volta tudo. Não tem mais luz dentro da base. Ó, mais mil e tantas peças. Já vou comprar o rastrador. Mil e trezentas peças. Já vamos lá e vamos comprar o rastrador, ó. O 762. E aí já tem como a gente defender a base, né, Tropa? Ó, agora, galera. Agora eles chegaram na base aqui, ó. Só que eu falo pra você, Tropa. Aqui o que aconteceu, Tropa? Eu raidei a base deles, a parte de pedra, que era 10 bomba óleo lá aquela primeira vez. E eles não deram nem moral, né? De certo, tava com a mochila cheia de loot. Não quiseram dar liberação. E agora, quando eu raidei a fundação, que eles viram que perderam a base. O que aconteceu, Tropa? Raidei o gabinete. Vieram aqui correndo, ó. Os donos da base, ó. São os donos da base. E agora, cadê a base deles? Tava com a mochila cheia de loot. E agora vai guardar o loot aonde? Não vai guardar em lugar nenhum, porque não tem mais base. E esse loot que eu tô mostrando pra vocês aqui, galera, é o loot que eu consegui deles, ó. Enchi todos os baús da base, galera. Todos os baús. Tá tudo cheio. Todo esse loot que eu tô mostrando pra vocês aqui, é o loot deles, tá? Como eu falo pra vocês, né, Tropa? No início do servidor, eu não foco no loot, né? Eu foco na base. Agora eu vou encher as fortes. Eu coloquei mais fortes aqui, Tropa. Pra poder fazer pólvora, né? Por quê? No começo do servidor, galera, como eu sempre falo pra vocês, continuo raidando, tá? Sem parar. Agora aqui já vamos aprender o pó branco com as peças deles. Vamos ver quantas peças tem. 800 e pouco ainda, né? Vamos lá comprar agora o rastradorzinho. Vamos triturar todas essas peças aqui, ó. Vamos ver quantas peças que vai dar. E aí, dependendo, galera, se der muita peça, a gente já vai aproveitar e comprar o rastrador também, o 762, tá? Ó, consegui aqui 2.008 peças. Não foi só com as peças que eu triturei, não, tá, Tropa? Eu peguei as 800 peças que estavam lá na base também, tá? E dá pra comprar os dois rastradores, galera. Vou comprar o 762 e também o 556, né? No servidor FURIA, galera, ele é muito ruim de você jogar solo, tá, Tropa? Ele é muito rápido, tá? Então pra você que joga solo, se você joga por medalha solo, não dá pra você jogar no FURIA, tá, galera? Eu jogo porque eu não jogo por medalha, tá bom? Eu já comprei os dois, ainda sobrou um pouquinho de peça. Se eu não me engano, dá 1.950 peças, galera, se você comprar os dois, tá? Porque um custa 1.200 peças e o outro custa 750. Vamos lá pra base agora. Mas lembrando, galera, que aqui não vai ser minha base, tá, Tropa? Vou mudar a base de lugar. É porque esse novo modelo de base, galera, que eu tenho que fazer, ele demora muito pra você fazer, Tropa. Nossa, eu vou 138 peças ainda. Bastante steel. É, 238 de steel, já. E agora vamos ali, galera. Bom, agora eu vou só colocar esses rastreadores aqui pro lado de fora, né, Tropa? E sempre upa a fundação, pelo menos pra pedra, tá, galera? E já vou começar a fazer a outra base, né, Tropa? Mas eu vou fazer o vídeo de amanhã, tá? Pra não ficar muito longo, tá bom? Então é isso, Tropa? Vai ficando por aqui. Se você não for inscrito no canal, já se inscreve bem. Deixa o seu like. Tamo junto a nós. Valeu e tchau. Obrigado. Fui. Tchau. Tchau. Tchau.